Música Do mundo do pecado veio me tirar Jesus, oh poderoso, quem me fará entrar Na terra da promessa, pois herdeiro sou Oh glória a Jesus Cristo, que já me resgatou Do mal ao Salvador Venho me tirar com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante, seguirei Com o meu Senhor E lá darei loucores a Deus criador Fiel é a promessa do eterno Rei Na terra gloriosa, um gargão terei Meu Salvador me guia com saber e luz Louvores ao eterno, louvores a Jesus Do mal ao Salvador Venho me tirar com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante, seguirei Com o meu Senhor E lá darei loucores a Deus criador Não volto ao pecado Sigo o meu Senhor Por fé eu já desfruto As bênçãos de amor Que foram prometidas pelo Criador No céu já me esperam Riquezas de amor No mal ao Salvador Venho me tirar com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante, seguirei Com o meu Senhor E lá darei loucores a Deus criador E lá darei loucores a Deus criador Vá morto no pecado Mas Jesus com sua voz me despertou Era pelo mal extravisado E agora liberto estou Foi alegre Foi alegre Dito o dia Em que Cristo Verdadeiro Trouxe a luz divina Ao meu coração E vestiu-me De justiça e salvação Grande glória Grande glória Oh, aleluia No seu reino Desfrutarei Ah, eu cantarei Mão flores Ao justo Majestoso E grande Eu não servirei A iniquidade Pois retenho em mim A fé no Salvador Entrarei Entrarei Na celestial Cidade Para estar com O meu Senhor Foi alegre E editoso O dia Em que Cristo O verdadeiro Trouxe a luz divina Ao meu coração E vestiu-me De justiça E salvação Grande glória Oh, aleluia No seu reino Oh, desfrutarei Lá eu cantarei Louvores Ao justo Majestoso E grande Eu cantarei Oh, desfrutarei Oh, desfrutarei Oh, desfrutarei Eu prossigo Eu prossigo Com a esperança Da vitória Que perto está Foi alegre É grito E o dia Em que Cristo Verdadeiro Trouxe a luz Divina Ao meu coração E vestiu-me De justiça E salvação Grande glória Oh, desfrutarei Oh, aleluia Oh, aleluia E vestiu-me E grande Oh, desfrutarei Oh, desfrutarei Oh, desfrutarei Oh, desfrutarei Oh, desfrutarei Amém. 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 Manda ao Senhor do céu fogo santo ao povo teu, manda-nos teu poder. Fogo que destrói o mal, fogo santo celestial, manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder. O poder renovador pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom consolador. Vem as bênçãos derramar Deus que dormem despertar. Manda-nos, manda-nos teu poder. O teu poder. E das nossas vidas faz testemunho eficaz. Manda-nos teu poder. Manda-nos, manda-nos o teu poder. O poder renovador pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu corpo com o bom consolador. Vem, Senhor, selar teu amor. Vem, Senhor, selar teuца. Vem, Senhor, selar teu amor. Vem, Senhor, selar teu amor. Vem, Senhor, selar Teu povo, como amor consolador. Oh, irmãos, com Cristo avante, todo mal iremos vencer. Com a Sua mão poderosa, não nos deixa perecer. Quando lutas nós enfrentarmos, o Senhor pelejará. O Seu nome invocaremos, Seu socorro nos mandará. Quando fracos nós estivermos e sem forças para adotar. Pela fé nós prosseguiremos, pois Jesus virá ajudar. Cristo é nossa grande esperança, é a nossa salvação. Nele encontraremos as forças para estarmos em retidão. Muitas provas nesta jornada, nós teremos que enfrentar. Mas Jesus, o Mestre amado, nos fará ao fim triunfar. Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor. Certamente nós chegaremos ao eterno grande esplendor. Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor. Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor. Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor. Nos teus combates Se entre males Tu te debatas Em Deus confia Ele é fiel Porque em minha alma Estás aflita Deus te consola Te edifica Só Ele guarda E santifica Se firme em Ele Que é fiel Vigor e graça Só Deus concede Confesso, implica A Ele pede Jesus, oh justo Por Te interceder Em minha alma A Deus fiel Deus é o sustento Da minha vida Dará conforto Em toda vida Ao Seu descanso Deus te convida Oh minha alma Confie em Deus Confie em Deus Oh Senhor Tu me conheces Tu conheces Tu conheces Tu conheces Meu viver E também Meu pensamento Não te posso esconder Oh, me quer que eu esteja Teu Espírito está Tua mão em toda parte Sempre me alcançarás Com meus olhos não te vejo Mas eu sinto o Teu amor Tu me cegas de contínuo Ao interno criador Nem as trevas me ocultam Do sublime exalem os Teus Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero E andar em Teu temor Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Ó Senhor, Tu me conheces Deus além de Ti não há Eu desejo ser sincero 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marchemos para o céu, morada no Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor, a Pátria Celestial Lá desfrutaremos vida eterna Para o céu mais cheio, morro sem esmorecer Pela fé podemos todo mal vencer Cristo fortalece nosso coração Noiternal repouso nos dará galardão Marchemos para o céu, morada no Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor, a Pátria Celestial Lá desfrutaremos vida eterna Marchemos com valor, a Pátria Celestial Um grande bem, precioso bem Eu recebi o Criador Que me chamou e revelou Por compaixão, por compaixão, o Redentor Senhor Que grande bem, precioso bem Eu sirvo a Deus conformo a dor Que para si me separou Rebido sou do Salvador Purificou meu coração Me concedeu o Seu perdão Até o fim do meu viver Seu santo amor anunciarei Com a unção do Criador De todo mal me afastarei É grande bem, precioso bem Viver na fé, ter paz com Deus Participar com os fiéis Os eternais tesouros seus Sou muito feliz Pois alcancei Lugar nos céus Por Cristo, oh Rei A Deus, oh Pai E a Jesus Exaltarei Com todo amor O galardão Receberei Das santas mãos Do Redentor Do Redentor Tocantos A Deus, oh Pai É grande bem, precioso bem A Deus, oh Pai Um peregrino 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 Um peregrino